Mais uma atualização do Canva que vem para elevar ainda mais o nível e o profissionalismo da ferramenta. Agora é possível usar a inteligência artificial para criar conteúdos, como se fosse um assistente de escrita. Você está lá sem ideias, não sabe o que escrever, então você vai dar algumas instruções para a ferramenta e ela vai criar o conteúdo para você. Esse é o mais novo recurso da ferramenta Canva chamada MagicWrite. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse novo recurso, como ele funciona, como você vai acessar, como usar de forma gratuita, quantas vezes você pode usar e muito mais. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um incrível lançamento da ferramenta Canva chamada Escrita Mágica. Se você ainda não sabe, eu sou um Canva Expert aqui no Brasil. Eu faço parte desse grupo restrito da ferramenta Canva e recebo novidades, atualizações, antes delas serem disponibilizadas para o público em geral, para que eu possa testar, conhecer o recurso, dar feedback para a ferramenta, contribuir de uma forma geral. Então, se você quer ser um dos primeiros a ficar sabendo dessas novidades, desses novos recursos do Canva, clique no botão inscrever-se para sempre receber os novos vídeos e não perder nenhuma novidade. Mas vamos lá. O que é o MagicWrite, essa funcionalidade de escrita mágica no Canva? Esse é um novo recurso que usa a inteligência artificial para te ajudar a criar conteúdos dentro da ferramenta Canva. Atualmente o recurso só está disponível dentro do Canva Docs, uma outra novidade sensacional para criar documentos online. De acordo com as informações que eu recebi, hoje é o lançamento da escrita mágica na versão em português. Então, nós vamos testá-lo agora mesmo. Então, vamos lá pessoal. Nesse momento, para você usar o recurso de escrita mágica, é necessário que você crie um novo documento dentro do Canva Docs. Provavelmente muito em breve esse recurso de escrita mágica será disponibilizado em outros formatos de arquivo, mas nesse momento só funciona dentro do Canva Docs. Para acessar o Canva Docs, na tela inicial da sua ferramenta Canva, temos o menu Docs. Ou então, já será sugerido aqui nessa tela inicial, Docs. É só você clicar. Clicando aqui no menu Docs, temos algumas opções. Você vai clicar nessa primeira opção, criar um documento em branco. Assim, será aberta uma nova janela em branco para que você possa começar a criar. Caso você ainda não tenha acesso ao Canva Docs, não tenha ideia de como usar essa ferramenta, é muito importante que você assista ao vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal. Eu mostro o passo a passo de como você vai usar, como você vai se cadastrar para conseguir usar esse novo recurso. Para usar um recurso de escrita mágica, você precisa clicar nesse mais aqui, que é o menu mágico. Você vai clicar em mais e nós teremos o recurso de escrita mágica. Assim que você clica nessa opção, será aberta essa nova tela com algumas sugestões. Por exemplo, escreva cinco dicas sobre como superar o bloqueio criativo. Se você quiser tentar um outro exemplo de texto é só clicar nesse botão, aí a ferramenta vai sugerir um outro tipo de conteúdo. E daí você vai tentando outros só para você ter algumas ideias. Mas aqui você pode digitar o que você quiser e é o que eu vou fazer agora para mostrar para você como que essa ferramenta funciona. Antes de mostrar como funciona esse recurso, eu quero que você escreva aqui nos comentários se esse recurso já está disponível para você. Esse é um recurso que não foi liberado para todos os usuários, está sendo liberado aos poucos e é muito importante que você escreva aqui nos comentários se já está aparecendo o escrita mágica para você, para a gente saber como está sendo o andamento dessa liberação desse novo recurso para os usuários. Então vamos lá, vamos digitar aqui alguma coisa. Eu quero que a ferramenta crie um conteúdo, uma geração de ideias. Eu quero que ela faça uma geração de ideias para mim. Então eu vou pedir para a ferramenta que ela escreva cinco ideias de artigos de artigos para meu blog sobre como vender online. Para que você ative a ferramenta é só pressionar a tecla Enter no seu teclado. A ferramenta vai começar a pensar, vai começar a gerar as ideias. Então está aqui as opções. Vamos ler aqui cinco opções. Como criar uma estratégia de vendas online e eficaz. Dicas para criar anúncios online que geram resultados. O que você precisa saber para escolher a plataforma de vendas certa. Como criar um site de vendas eficaz. Como usar as redes sociais para promover suas vendas online. Excelentes ideias. Temas bem legais que eu poderia sim criar um conteúdo de blog aqui em cima desses temas. Eu gostei bastante. A ferramenta está funcionando de uma forma bem legal. Se você quiser que a ferramenta gere mais ideias é só você clicar em mais escrita mágica e pedir. Vai pedindo. Eu quero criar o artigo para blog. Quero uma descrição para rede social. Você pode criar várias coisas aqui usando esse recurso de escrita mágica. Mas vamos pensar o seguinte. Gerei as ideias. Só que agora eu quero que a ferramenta de fato escreva um conteúdo sobre esse tema principal, por exemplo. Então você pode pedir para a ferramenta criar um conteúdo maior em cima de um tema, em cima de uma categoria, em cima de um assunto. Você pode fazer isso. E é o que eu vou fazer agora. Antes de criar esse conteúdo mais completo, eu peço que você preste muita atenção nessa informação que eu vou passar para você agora. O recurso de escrita mágica está disponível na versão Pro e na versão grátis. Só que na versão grátis existem algumas limitações. E é muito importante que você saiba quais são essas limitações. Então fique comigo até o final do vídeo que eu vou falar quais são essas limitações. quantos que você pode usar no plano grátis, no plano Pro. Fica comigo até o final do vídeo. Agora eu vou criar um conteúdo um pouco maior. Eu posso vir aqui na ferramenta, escrita mágica, e eu posso pedir para que ela crie um conteúdo maior em cima dessas ideias que eu acabei de gerar. Ou então de um tema relacionado com vendas online. Então eu posso pedir o seguinte para a ferramenta. Escreva um texto detalhado sobre como vender roupas femininas online usando as redes sociais. Coloquei aqui uma descrição detalhada e vou pressionar o Enter. Está aqui pessoal o texto criado usando somente um comando, aqui uma pequena descrição, um comando e o texto foi gerado. Vamos ler, vamos dar uma lida nesse texto aqui para ver como ficou. Vender roupas femininas online usando as redes sociais é uma ótima maneira de expandir o alcance do seu negócio. A rede social permite que você conecte com os clientes em todo o mundo e atinja um público alvo específico. Aqui estão algumas dicas para te ajudá-lo a começar. Crie contas em várias redes sociais, nas principais plataformas, Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Isso permitirá que você se conecte a um grupo ainda maior de potenciais clientes. Dois, crie conteúdo atraente. Uma boa maneira de se destacar é criar conteúdo atraente. Isso pode incluir foto de alta qualidade, produtos, vídeos, beleza. Invista em anúncios pagos, investir é uma ótima maneira de aumentar o alcance do seu negócio. Show de bola. Ofereça descontos e promoções. É uma ótima maneira de incentivar as pessoas a comprar. Responda aos comentários. É muito importante responder. Show de bola. Um texto muito bem bolado, uma estrutura bem interessante e escrita de uma forma muito legal também. É claro que isso aqui não é uma ferramenta para substituir a escrita, substituir o redator. É uma ferramenta para gerar um esboço de um texto para você. Um esboço muito bem feito, inclusive escreve melhor do que muitas pessoas. Mas é uma ferramenta que é para auxiliar quem cria conteúdo, para auxiliar o redator, para auxiliar o profissional de marketing, para gerar uma ideia, como a gente gerou, e gerar um texto um pouco maior, um esboço, um conteúdo ali, um rascunho em cima da própria ideia que a gente gerou usando a ferramenta. Então, é uma, vamos dizer assim, que é uma ferramenta que vai te auxiliar. É um assistente de escrita usando a inteligência artificial. É claro que você precisa dar o seu toque, colocar o tempero do seu segmento, o tempero da sua marca nesse conteúdo. Você não vai pegar isso aqui e utilizar da forma que está aqui. Você precisa dar uma modificada, colocar as informações da sua marca, da sua empresa, colocar o tempero da sua marca, o seu tempero pessoal. E com isso daqui você pode gerar artigos para blog, descrição de posts para as redes sociais, ideias de conteúdo, seja para rede social, para blog, propostas comerciais e diversos outros conteúdos. Faça o teste, crie aqui outros conteúdos para você ver como que essa ferramenta funciona de uma forma muito inteligente. Só que indo agora um pouco mais além, eu quero criar uma imagem aqui para esse conteúdo, uma imagem usando a inteligência artificial também para ilustrar esse conteúdo. Para fazer isso é só você vir em aplicativos e aqui você vai digitar texto para imagem, text to image, que é esse recurso aqui. Clicando aqui será aberto o recurso para você ativar o text to image e você vai digitar aqui o tipo de imagem que você quer que a ferramenta crie. Então eu vou digitar o seguinte, crie uma imagem de uma vitrine de loja de roupas femininas com roupas de verão. é isso que eu quero que a ferramenta crie. Vou selecionar a opção foto e vou clicar em gerar imagem. O que aconteceu aqui pessoal? Olha só, a ferramenta usou a inteligência artificial para criar a imagem da forma que a gente descreveu aqui para a ferramenta. Se você quiser usar alguma dessas imagens é só clicar e arrastar aqui para sua área de trabalho. Recurso sensacional, quero que você escreva aqui nos comentários o que você achou. criamos aqui ideias de conteúdos. Em cima das ideias geramos um texto bem maior, tipo um artigo para blog e também geramos imagens. Tudo isso aqui não existia há alguns momentos atrás. A gente criou do absoluto zero usando a inteligência artificial. Vou colocar essas imagens aqui para você ver como ficou. Vou colocar uma tabela e vou colocar aqui duas linhas e duas colunas. Clico aqui dentro, vou selecionar a imagem, ela é transferida aqui para a área de trabalho. Olha só que massa. Aqui eu vou colocar essa outra imagem e aqui eu vou colocar essa terceira imagem. Geramos uma vitrine com roupas femininas, vitrine de uma loja com roupas de verão. até a roupa. Sensacional, né? Quero que você escreva aqui nos comentários o que você achou disso daqui. Mas vamos lá, agora vamos para as considerações finais do recurso de escrita mágica. Se você pode usar de forma gratuita ou não, se só está no plano pró ou no plano grátis, enfim. Esse recurso também está disponível no plano grátis, só que existem limitações. Você tem 25 usos. Eu poderia falar créditos, mas fica melhor se eu falar usos. Por quê? Cada uso você pode usar para criar uma única frase ou um texto. Se eu criei uma única frase, contou como um uso. Se eu criei um texto grande, um uso também. Então, no plano gratuito você tem 25 usos. Por que usos? No plano gratuito você pode usar 25 vezes. É essa limitação da ferramenta. Usou as 25 vezes, você chega no limite do plano gratuito. Já no plano pró, você pode usar muito mais vezes. Você tem 75 usos por mês. Se a gente divide os 75 usos por 30 dias, quantidade de dias no mês é igual a 2,5 usos por dia. Não é muita coisa por dia, mas chegou no final dos 30 dias, esse saldo é zerado. Você tem mais 75 usos para usar no plano pró. É uma quantidade bem interessante para a gente usar a inteligência artificial para ajudar a criar os conteúdos. Eu acho que é uma quantidade bem legal. Se você acha os 25 usos usos muito pouco, aqui na descrição do vídeo tem um link onde você pode se cadastrar gratuitamente no Canva Pro durante 45 dias. Ou seja, você tem 45 dias para usar o Canva Pro de graça e ter os 75 usos. Duas vezes você vai ter usando a ferramenta, se cadastrando pelo link aqui da descrição, um link exclusivo aqui do canal. Quem usa o Canva para equipes, que tem outras pessoas dentro da sua equipe, esse saldo de 75 usos é para cada usuário. Então, cada usuário terá esses 75 usos dentro do Canva para equipes. Outra observação é que a escrita mágica não está disponível para os planos educacionais. Show de bola? Ficou alguma dúvida? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer consideração, escreva aqui nos comentários que o mais rápido possível eu vou responder você. Escreva também se esse recurso já está disponível para você e se você gostou desse recurso. É muito importante ouvir a sua opinião. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou clique no like, isso ajuda muito o canal a crescer. Inscreva-se no canal para sempre receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.